Fala galera, eu sou Moisés Nairon, você está no canal Minha Bike Lifestyle, seja muito bem-vindo. Você sabe quais são os sinais que o ciclista costuma fazer quando pedala? Principalmente quando pedala em grupo, onde esses sinais são mais essenciais, são ainda mais importantes. Nós queremos trazer alguns sinais básicos, mas que são de extrema importância durante o pedal. Lembrando então que esses sinais devem ser feitos sempre que você for o ciclista que está à frente. Você não necessariamente precisa ser o primeiro do pelotão, mas sempre que houver alguém atrás de você, é interessante, é importante que você sinalize com esses sinais. Ou mesmo quando você estiver aí sozinho, então, você precisa fazer algum desses sinais também para sinalizar para o trânsito, para outros veículos. Vamos então ao primeiro sinal. Conversão. O que eu devo fazer então, se eu quiser converter para a esquerda ou para a direita durante o pedal? O ciclista conduzido em linha reta, ao perceber que ele vai converter à direita, ele estica o braço à direita, indicando assim então que ele vai entrar na próxima rua. Da mesma forma, o sinal pode ser feito em caso de conversão à esquerda. Obstáculo no caminho. Pode ser que onde você esteja andando, logo à frente, tenha alguma imperfeição na estrada, seja um buraco, seja de repente alguma barreira, seja algo que impeça a passagem normal da tua bike. No caso da imagem aí, você pode observar que o ciclista aponta para o chão, com o braço levemente afastado do corpo, em direção ao obstáculo e puxa a bicicleta para o lado contrário, conforme está o obstáculo. Este gesto você vai utilizar toda vez que você precisar fazer um leve desvio. Não se trata de uma troca de pista ou de entrar para um lugar ou para outro, mas sim toda vez que você vai fazer um leve desvio de alguma coisa, então você utiliza esse gesto. Parar, frear ou simplesmente reduzir. Quando você está num pelotão e de repente você precisa parar, para sinalizar isso é muito simples, muito fácil, é quase que instintivamente você já vai fazer isso automaticamente. Perceber que precisa parar, reduzir ou até mesmo frear, você vai fazer esse gesto. Levanta o seu braço e segura com a mão fechada. Esse é um sinal de que precisa então tomar cuidado, porque ali vai ocorrer uma redução da velocidade ou até mesmo uma parada por completo. Cruzamento. O cruzamento é essencial que seja sinalizado. Dessa vez, essa sinalização não se trata apenas de você sinalizar para os ciclistas que estão com você, mas principalmente para os veículos, porque geralmente em um cruzamento tem veículos de ambas as direções. Veja como você deve prosseguir em um cruzamento. Observe que aí, ao chegar próximo ao cruzamento, não sendo necessário fazer conversão nem esquerda nem direita, ou seja, apenas em linha reta, eu simplesmente levanto meu braço, estendo ele em direção para frente, faço sinal que vou seguir em frente. Lombada ou quebra-mola. Pessoal, é muito comum ocorrer acidentes aí, quando as pessoas não percebem que tem uma lombada, então é um gesto muito legal, muito bacana de se fazer aí, para que a pessoa que vem atrás entenda que logo à frente tem uma lombada, porque imagina aí que num pelotão maior, às vezes não dá para perceber. A pessoa está na roda ali do ciclista e não vê aquela lombada, assim como os obstáculos que nós falamos até o momento. Então, acompanha no vídeo aí, você joga o seu braço para trás, dobra ele e faz esse sinal, como indicando que vai passar por trás. Novamente, vamos fazer mais lento para que você entenda que isso significa que a frente tem um quebra-mola malombada. Então, galera, esses foram os sinais mais básicos, pelo menos os principais, aqueles que são necessários de você saber, para que você identifique durante o pedal e também para que você possa transmitir às pessoas que estão geralmente atrás de você. Galera, o vídeo de hoje era isso. Se inscreve no canal aí, se você não é inscrito ainda, pode clicar aqui, gente, clica aqui e se inscreve no canal, deixa teu like. E aqui do ladinho tem mais dois vídeos que eu preparei para você. Valeu, até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.